Então vamos lá que a gente tem 10 super histórias para apresentar hoje e empolgar vocês e dar ideias para o seu modo carreira. Parma, FIFA 19 lendário. Comecei a carreira na Parma, pois é um time que tem muita história. Cheguei fazendo a renovação. Vendi todo mundo que não iria ser utilizado e não tinha grande expectativa de evolução. Deixei de experientes alguns jogadores, como o nosso capitão português Bruno Alves e o nosso volante eslovendo Kutza. O time tinha um problema, pois vários jogadores eram emprestados. O nosso goleiro Seppi e o nosso atacante inglês, ambos emprestados pela Napoli. Contratei apenas algumas peças. Gabriel, o zagueiro, que jogava na França, e Parighini, meia de um time de menor expressão da Itália. No meio da temporada, peguei o abate de pré-contrato. O ano foi muito sofrido. Na liga, eu briguei no meio da tabela e fui eliminado precocemente na Copa. Apostei na base e subiu o italiano Conte, o nosso pé de foguete. Ele subiu com 60 e poucos de overall, mas com quase 90 de força no chute. Ele e o nosso 9, inglêsse, se destacaram nessa temporada. Na segunda temporada, eu fiz outra renovação no time. Mudei o esquema e contratei o goleiro Olsen. Negociei o Gabriel, que não estava sendo muito utilizado por um bom preço, e no meio da temporada vendi o nosso novo Pirlo, o Greco, pois a diretoria estava botando pressão para vender jogadores da base. No meio da temporada, o nosso time estava bem, brigando por uma Europa League, mas soltava o 9 de verdade, pois o inglês se voltou para a Nápoles. Eu fiz a contratação. Comprei Balotelli, nosso número 45, e cara, que dupla era ele e o Conte. E ainda peguei uma lenda por um preço baixíssimo, o nosso futuro capitão, Chiellini. Na temporada, fomos eliminados precocemente na Copa, mas na liga, que beleza. Fomos para a Champions na última rodada. Mas eu estava com medo de como poderíamos ir, pois eu não queria passar um vexame. Mas enfim, nós fomos. Na terceira e última temporada, a torcida já conseguia escalar o time de cabeça. Olsen, Passlach, Chiellini, capitão. Mancini, Boscagli. A volância era o Stulak, o único remanescente do time quando eu cheguei, que era do time titular. Nosso cão de caça, mesmo com baixa estatura. Puig, que contratei quase de graça, com multa recisória. Nossos meias avançados eram El Sharawi na esquerda. O nosso Foguete era centralizado. E Parigini na direita. E o nosso 45, o rei das assistências, Balotelli, centralizado no ataque. Eu tinha alguns reservas relevantes, como Spalek, o melhor meia de segundo tempo já visto, mas de titular não rendia. E nosso atacante reserva espanhol da base, chamado de El Tanque. Acho que dá pra saber o porquê. No meio da temporada, contratei nosso meia direita, a contratação mais cara da história da Parma. Stengs, ponta holandês. Bom, na liga, eu briguei pela Champions, mas jogava com um time misto. Na Copa, fomos eliminados precocemente. E na Champions, pegamos o grupo da morte. Real Madrid, Borussia Dortmund e CSKA. Mesmo ganhando do Real no Bernabeu, fomos eliminados em terceiro e caímos pra Europa League. Avançamos e peguei a vitória de Guimarães nas quartas. E perdemos o primeiro jogo em casa, de 3x0. No jogo da volta, eu nunca me concentrei tanto pra uma partida, lá em Portugal. O primeiro tempo acabou empatado, com quatro bolas na trave. No segundo tempo, eu não medi esforços. Coloquei um 4-2-4 e fomos com fé. Fiz o primeiro aos 51, o segundo aos 69. Já estava chegando aos 80 e eu não estava confiante. Aos 87, fizemos um gol com Balota. E aos 94, isso mesmo, 94, fizemos um gol com Stengs. Nunca comemorei tanto uma partida de FIFA na minha vida. Na Champions, eu peguei o Arsenal, que não era um bicho de sete cabeças. Ganhei por 1x0 no agregado. Foi muito tranquilo, eles quase não finalizaram. E na final, pegamos a Napoli. O jogo foi pegado, pois estava 1x1 aos 15 minutos e acabou assim. Fomos então para os pênaltis, lá estava 2x2. Fomos pra última cobrança e o Balotelli converteu. Era a vez deles. Adivinha quem cobrou? Isso mesmo, Inglésia. Que bateu carinhosamente na trave. E nós fomos campeões. Fazendo história na Parma. E se foi a minha melhor carreira em todos os FIFAs. Porque foi mais realista. Diferente de outras carreiras. O negócio que me chamou a atenção aqui, foi que ele caiu da Champions League para a Europa League. Eu estou acostumado a ver histórias onde o pessoal se classifica para a Champions e segue adiante até ser campeão. Ele não. Ele caiu, contou ali que ele perdeu. Mas ele seguiu adiante na Europa League e foi conquistar essa taça europeia. É muito bacana. Comecei a minha carreira no FIFA 19 nível lendário com o Robro, da Dinamarca. Com apenas uma regra. Contratar apenas dinamarqueses. Não contratei ninguém na primeira temporada. Apenas investi na base. Na liga, fomos bem até o final. Mas o Copenhagen tirou meu título com uma derrota por 2x1. Na Copa, uma campanha invicta. Conquistamos em cima do Alborg, o nosso rival. Na base, revelei dois meninos com potencial acima de 90. Thompson e Johansson. Primeiro objetivo, então, cumprido. Vencemos um título e chegamos na Europa League. Na segunda temporada, eu contratei Breitwaite e o goleiro Olsen, da Roma. Nos playoffs da Euroleague, eliminamos o AEK, da Grécia. Na Dinamarca, como já esperávamos, levamos o doblete, Copa e Liga invictos. Na fase de grupos da Euro, enfrentamos o Betis, Frankfurt e Watford, um grupo chato. Passamos com 11 pontos em segundo atrás do Frankfurt. Nos 16 avos de final, tiramos o Villarreal. Nas oitavas, o Everton. Nas quartas, de forma sofrida, com o pênalti defendido por Olsen, passamos do United. A grande final foi contra a Inter de Milão, um jogo sofrido 3x3 no tempo normal. E na prorrogação, Breitwaite driblou dois jogadores e, de cavadinha, fez um golaço. Robro, campeão europeu, o primeiro time dinamarquês. Na última temporada, eu fui para o Leicester, que tinha conquistado a vaga para a Champions. Contratei de volta Kanté e Mares para fazer o trio com o Vardy. Para a defesa, repatriei o Maguire e trouxe também Hakimi. Com isso, fomos para a minha última temporada. Na Carabao Cup, fomos campeões derrotando o West Ham. Na FA Cup, caímos na semi para o Tottenham. Na PL, nós fomos bem, com o Vardy marcando 22 gols. Acabamos campeões pela segunda vez na história do Leicester. Na Champions, passamos invictos no grupo com o Bayern, Valencia e o meu ex-time, Robro. Nas oitavas e quartas, passamos tranquilo contra Milan e City. Já na semi, fizemos um jogão contra o Everton. No Goodison Park, foi 2x1 para eles. Mas no nosso caldeirão, não dava para perdermos. 3x0, 2 do Mares e 1 do Maguire. A final foi contra o Real Madrid. Que jogão, um dos maiores e mais emocionantes jogos que eu fiz no FIFA. 4x3, com Schmeichel fazendo gol de empate ao 118 da prorrogação. Um milagre. Gritei muito. Leicester, campeão da Champions. E essa foi a minha épica carreira. Tá aí uma história mais enxuta, menorzinha. Mas ainda assim, cheia de detalhes e bastante empolgante. Ele cumpriu o que ele queria com o time dinamarquês. Até conquistou uma Champions para eles. E depois saiu do time e foi para outro desafio. Notem que ele não saiu do modo carreira que ele tinha. Ele não começou outro. Ele só deu sequência. E aí levou o Leicester para ser campeão da Champions. Eu recebo muitos comentários do pessoal dizendo que para o modo carreira. Depois de um certo tempo, quando já consegue o objetivo com o time. Ou se está enjoando. E a dica que eu dou é a seguinte. Continua. Mantenha o save. Troque de time na carreira. Mas mantenha o negócio rolando. Podem acontecer coisas diferentes e coisas legais. Ainda dentro desse modo carreira com outro clube. Comecei a minha carreira com o modesto Weissbaden. Da segunda divisão da Alemanha. Com o objetivo de fazer um time que brigasse de igual para igual. Contra o poderoso Bayern. Mas eu mal sabia que seria a carreira mais difícil que eu já fiz. Primeira temporada. Eu observei que o time não tinha um cara de referência. Para chamar a responsabilidade. Na pré-temporada. Eu percebi que o elenco não era tão ruim. Eu fui completamente iludido. Com grandes defesas de Lindner. O paredão austríaco. E o artilheiro Scheffler. Chegamos na final do torneio de pré-temporada. Mas perdemos por 3x0 para o Sandhausen. Com essa derrota. Eu percebi que eu precisava de um volante reserva. Pois o Chateau. Meu volante titular. Estava machucado. Foi ao mercado. E encontrei Fuentes. Do Aliança Lima. Que foi a minha única contratação da temporada. Comecei o campeonato. E logo de cara. Três derrotas seguidas. Nessas três derrotas. Deu para observar que cinco jogadores. Seriam fundamentais para a temporada. Que eram Lindner. Schaffler. E Chateau. Como eu já havia citado. E também. Quere. E Chibnowski. E com esse time. Eu consegui um mero oitavo lugar. A gente tinha perdido muito no início do campeonato. Quando eu finalmente engrenei. Já era tarde. Na Copa. Também não fui muito longe. Passei da primeira fase. Contra o Meppen. Mas já na segunda. Fui eliminado pelo Leipzig. Segunda temporada. Eu joguei para subir. A pré-temporada nós ganhamos facilmente. E com dinheiro. Eu contratei Tanganga do Tottenham. Balboa do Aliança Lima. Abbas do Mainz. Hansi Ametovic do Cone Aspor. Vendi o Schaffler. Pois ele não estava rendendo. Também trouxe um jogador da base. O jovem Dietrich. E foi assim que deu início ao campeonato. Onde nós ficamos sempre entre os três primeiros. Mais ou menos o que eu queria. Mas terminamos em terceiro. E aí já sabe. Playoffs. Iremos enfrentar o Augsburg no primeiro jogo. 2x1 para eles. Com o gol deles no último lance. Na segunda partida começamos ganhando. Mas depois foi uma chuva de gols para eles. E terminou 5x1. Não subimos de novo. Nas Copas fomos um pouco mais longe. Passamos pelo Regensburg e Bayer Leverkusen. Mas fomos eliminados pelo Frankfurt. Destaque aqui para Dietrich. Com gols decisivos. Balboa, artilheiro do campeonato. Com 26 gols. E Lindner. Que defendeu 8 pênaltis na temporada. Terceira temporada. E eu falei. Acabou a brincadeira. Vamos subir. Contratei Joel Assoro. Do Swansea City. Dirossum do Ertha Berlin. Ronsac do Darmstadt. Reina do Dortmund. Hover do Liverpool. Tomar do Ajax. E por fim. Muric. Goleiro do Nottingham Forest. Consegui contratar todos esses jogadores. Pois eu vendi o Lindner. Chateau. Radzi Ametovic. Schipnoski. E Kieré. Os cinco principais né. Mas tá certo. Tem que abrir mão de alguns caras para trazer novos. E quem sabe dá certo. É uma aposta. Mas com todas essas contratações. A estrela do time foi Dietrich. Que foi artilheiro e líder de assistências do campeonato e do time. E assim fomos campeões da segunda divisão. Com dois pontos de vantagem para o vice. Hamburgo. Na Copa. Caímos na terceira fase de novo. Passando pelo Magdeburg. Bayer Leverkusen. E sendo eliminado pelo Frankfurt. De novo. Quarta temporada. A última temporada. Comecei com tudo. E contratei Sérgio Ramos. Já estava numa idade avançada. Então contratei ele por um valor mais baixo. O meu time já estava pronto para enfrentar o Bayern. Mas aí veio uma proposta do Swansea City. Para eu treiná-los. E como eu torço para o Swansea. Eu não pensei duas vezes. E fui para lá. Com o objetivo de ser campeão da PL. No momento eu estou em sétimo na liga. Já o Weisbaden está em quarto na Bundesliga. Talvez no futuro eu poderei enfrentar eles na Champions. Eu quis colocar essa carreira no episódio para mostrar o anticlimax que fica. O cara estava quase conseguindo o objetivo dele. Foi um sufoco. Ele subiu de divisão. Conseguiu. Depois de muito lutar. Depois de ter perdido nos playoffs até. E aí quando ele estava lá. Ele ia disputar o jogo contra o Bayern. Ele troca de time. O time que ele mais gostava chamou ele para ser técnico. Então ele mudou toda a história que ele estava construindo. E foi para lá. E vocês podem fazer a mesma coisa na carreira de vocês. Não precisa ficar fechado. Quadrado. Num tipo de história. Num tipo de time. Numa forma de jogar. Você pode mudar completamente o que você quiser. Quando você quiser. Modo carreira no FIFA 17. Nível lendário. Primeira temporada. Comecei a minha carreira no Newcastle. Ainda na Championship. De início eu vendi o craque do time. Musa Sissoko. Por 17 milhões de libras. Para a Roma. Contratei só o Scuffet. E mais ninguém. Até porque o time já era bem qualificado para a Championship. Além de que eu tinha o melhor quarteto de todos. Thalvan. Veretout. Carlegio. E ele. A lenda. O mito. O deus. A besta enjaulada. A Yosse Pérez. Lembrando que esses três estavam emprestados para outros times. Enfim. Naquela temporada eu subi em primeiro lugar. Foi eliminado nas duas copas. Nas semifinais. E pelo mesmo time. O desgraçado Manchester United. Que time nojento. Parecia que só dois jogadores eram os pilares. De Gea e Martial. Meu Deus. Que inferno que são esses dois. A EFL Cup. Eu perdi nos pênaltis com De Gea pegando dois. E na EFA Cup. Que era para dar o troco. Eu perdi por 3 a 0. Em pleno San James Park. Fiquei triste. Meu pai até achou que eu estava com depressão. E tirou o videogame de mim. Cara. Eu fiquei muito puto. Sabe o que eu fiz? Eu desafiei ele para uma partida de FIFA. Ganhei dele. E voltei a jogar. Segunda temporada. Premier League. Diame se machucou na pré-temporada. E ficou a temporada inteira sem jogar. Então eu fui num certo time chamado Schalke 04. E busquei ele. A eterna promessa. Max Millian Meyer. Com seus 82 de overall. E paguei 35 milhões de libras. Ainda paguei uma pechincha pelo Grimaldo. Tudo perfeito né? O que poderia dar errado? Tudo. Eis que Yedlin e Skoufê pediram para sair do time. E eu fui obrigado a vendê-los respectivamente para a dupla Arsenal e Manchester City. Além de que. Chegou uma proposta de 60 milhões do West Bromwich. Recém rebaixado pelo Ayose. Sem pensar eu aceitei. Deixando Mitrovic de titular. Ele era um reserva do Ayose. Só que pipocou. E quem acabou virando titular foi o maluco da base que eu revelei. Chamado Tyler Adam. Com 65 de overall. E 17 anos. Era o que eu tinha. Acabamos a PL em 11º lugar. E por sorte. Ganhei a EFL Cup. Por cima do West Ham. Ganhei por 2x0. Dois gols foram do Meyer. Ele marcou 27 gols. Você deve estar se perguntando. Por que eu não contratei alguém na janela de janeiro? Eu tinha três nomes em mente. Gabriel Barbosa, Martial e Alcácer. Mas aí. Olha quem estava por pré-contrato. O robozão. Cristiano Ronaldo. Com seus 92 de overall. E por 525 mil de salário. Ele fechou com o Newcastle. Terceira temporada. Cheguei nos playoffs da Euro. E com o CR7 no ataque. Passei pelo Rangers 4x0 no agregado. E fechei o elenco. Com o Bellerin. E ainda trouxe Zinchenko. Colac. E embolou. Para compor o elenco. E com esse time. Cheguei na liderança da PL. Faltava uma rodada para acabar. Adivinha quem estava empatado comigo. Só pelo saldo de gols. Manchester United. E adivinha. Contra quem seria a última rodada. Sim. Manchester United. Ainda por cima. Era no teatro dos sonhos. Chegando lá. Em 20 minutos. Eu tomei dois gols do Ibraimovic. Fui para o intervalo com um sentimento de vingança. Não sei o que deu em mim. Mas eu coloquei o Tyler para jogar. Ao lado do CR7. E o Meyer de segundo atacante. Com Carles e Talvan espetados na ponta. Aos 67 veio o primeiro gol. Shelby mandou para Talvan. A bola ainda triscou no De Gea. Mas morreu no fundo do gol. E aos 88. Escanteio. Meyer cruza. A zaga do Manchester United tira mal. E Bellerin. Sim. O lateral chutou com seus 57 de finalização. A bola fez uma curva. E morreu no gol do De Gea. Fim de papo. Na Europa League. Eu passei por um grupo que tinha Lazio, René e Zurich. Nos 16 avos de final. Passei pelo Ajax. 1x0 no agregado. Nas oitavas. Passei pelo Milan. 3x1 no agregado. Nas quartas. 4x0 pelo Lille. Nas semis. 1x1 pelo Colônia. E na final. 2x1 sobre a Fiorentina. Ganhamos a Europa League. Nas copas. Eu perdi as duas nas oitavas. Uma para o Liverpool. E a outra para o Aston Villa. Eu ia para a quarta temporada. Mas as férias acabaram. E meus pais são divorciados. Meu videogame ficou lá no meu pai. Tá aí a insanidade desse modo carreira com o Newcastle. Ele que conseguiu superar a pedra no sapato dele. Que era o Manchester United. Eu estava pensando em fazer um modo carreira diferente. Então. Eu fui para a MLS. No FIFA 20. Dificuldade Ultimate. Eu assumo que essa carreira tenha sido feita antes da atualização. Porque depois. Esquece o nível Ultimate. Fiz na MLS. Pois tinha alguns estádios licenciados. E várias faces licenciadas. Então. Eu resolvi escolher o Seattle Sounders. Pois tinha um estádio licenciado. Comecei a carreira criando como técnico. O Vanderlei Luxemburgo. Vi que no time precisava de várias peças. Então eu fui atrás de promessas dos Estados Unidos. Encontrei Red Cannon. Um mito lateral direito. Para a zaga Keita. Do Columbus Crew. O meio de campo estava ok. Mas o ataque estava meio ruim. Resolvi trazer Vila Alba do Atlanta. Vendi alguns jogadores para ter mais dinheiro. Para contratar. E trouxe um atacante. Que mitou na temporada. Graziano Pelé. Comecei a MLS ganhando vários jogos seguidos. Até que empatei um jogo. Até então. Jogando muito bem. Continuei a temporada invicto. Somente atrás do Portland. Na minha conferência. Pois lá nos Estados Unidos. É dividido em conferências. Eles ficaram invictos. Sem derrotas também. Empataram só com a gente. Os dois jogos. Ida e volta. Na Copa. Eu caí nas quartas. O foco. Era só a liga. No mata-mata. Nas quartas. Nós enfrentamos o LA Galaxy. Do Zlatan. E passamos. Nas semis. Enfrentamos o Cincinnati. E passamos também. Na final. Pegamos o Los Angeles FC. Um jogo muito disputado. Carlos Vela jogando muito bem. Mas não deu para eles. E o mito Pelé. Deitou em cima. Fazendo dois gols. Para coroar a temporada sensacional. Ganhamos. E fomos campeões da MLS. Fiquei muito feliz. Na janela do meio do ano. Eu trouxe o meio armador. E Raterin. Que é bem promissor. E de pré-contrato. Eu trouxe Cavani. Chiellini. E Charles Aranguiz. Os destaques dessa primeira temporada. Foi o Pelé. Que terminou a MLS com 38 gols. Jordan Morris. Nicolás Lodeiro. Que foi a mente do clube. E Frey. O goleiro. Segunda temporada. Os reforços chegaram. Ganhamos a pré-temporada. Levamos a Copa. E já era esperado que levássemos a MLS de novo. Mas. Não foi o que aconteceu. Fomos para a final. E perdemos. Para o modesto Impact Montreal. Numa final eletrizante. Com duas viradas. Os destaques da segunda temporada. Foram Jordan Morris. Cavani. Fui. Fui. Uma pechincha por ele. Resolvi. Então. Sair do time. E fui tentar a Europa. Fui para o Porto. Mas eu não quero falar da minha passagem por lá. Pois eu salvei outra carreira por cima. E eu estou puto. Eu consegui a Champions League por lá. Montei uma seleção. Trouxe até o Jordan Morris do Seattle para o Porto. E vi a minha promessa. E Rathen. Ser vendida para o United. Por 81 milhões. Barco. Por 85. Também para o United. E Red Cannon. Para o Tottenham. Legal. Mais uma carreira diferente. Num campeonato diferente. Na MLS. Ele trouxe vários jogadores. Já conhecidos. Mas ele também pegou alguns ali. Não tão famosos. E transformou eles em grandes jogadores. Que depois até foram vendidos também. Cansado de sempre montar times incríveis. Que ganhavam tudo. Eu decidi fazer algo um pouco diferente. O nível lendário. Virou super mega impossível lendário. E o time escolhido foi o Crotone. O time estava na primeira divisão italiana. Entretanto. Muito abaixo dos adversários. Tendo Isco. Meio atacante. E Cordaz. Goleiro. Como melhores jogadores. E assim. Eu dei início ao modo carreira. Primeira temporada. Com apenas 2 milhões para transferências. E um elenco horroroso. O único objetivo era não ser rebaixado. Mesmo assim. O maluco que aqui os escreve. Mandou de volta todos os jogadores. Que estavam emprestados ao Crotone. E eram muitos. 9 jogadores no total. Que ajudavam o elenco a se manter. E rapidamente. Eu já estava sendo criticado por todos. Mas. Eu sou bom. E tenho consciência disso. O que eram 2 milhões. E se tornaram 1,6 milhões. Após mandar os jogadores emprestados embora. Então eu pensei que o time precisaria de um ídolo. De uma esperança. E foi aí que eu contratei o mito Samuel Eto. 78 de overall. 36 anos. Por 1 milhão e 200 mil. A lenda camaronesa chegou em Crotone. Com um caminhão de bombeiros. E a torcida foi em massa recebê-lo. Dei início a pré-temporada. E fomos horrorosos. Perdemos os 3 jogos. Com o Cordaz. O goleiro. E capitão do time. Fazendo merda. Então. Vamos contratar um goleiro com 400 mil. E encontrei Bonman. Ex-promesso do Borussia Dortmund. Com 64 de overall. Logo de início eu devo perceber que seria sofrido. A primeira metade do campeonato foi horrorosa. Entretanto. Era isso que eu queria. Realismo. E estávamos em 18º lugar. A 8 pontos de sair da zona de rebaixamento. Alguns jogadores nos salvavam. Como Bonman. Cicerini. Martela. Isco. E Eto. Mas faltava algo no time. Um ponta liso. Então eu contratei o norte-americano Green. E vendi muita gente do time. Ficando apenas com os que eu gostava. 18 jogadores. Foi aí que as coisas mudaram. E meu time se transformou. Os jogadores. A torcida. E a diretoria. Compraram a briga. E nós evoluímos muito. Chegando até a 14ª colocação. Entretanto. Aconteceu algo que é muito comum em times pequenos. Faltou elenco. E perdemos todas as posições que tínhamos conseguido. Voltando então a 18ª colocação. O time abalou. E eu confesso que eu também. Mas como eu disse. Eu sou bom. Brigamos até a última rodada contra a gigante Fiorentina. E o último jogo seria contra a poderosa Juventus. Que precisava ganhar para ser campeã. Já a Fiorentina iria enfrentar o já rebaixado Benevento. Era a pior situação possível. Mas o jogo era dentro da nossa casa. Fiz um discurso digno de vida real. Chegamos até aqui. E não vamos perder. Antes todos pensavam que nosso time ia ser o primeiro a ser rebaixado. Mas superamos as expectativas. E hoje estamos aqui. E não vamos perder. Estamos dentro de casa. E hoje a Juve vai ver quem manda. Eu não ligo para os jogadores que eles têm. E sim para os que eu tenho. Que são vocês. Verdadeiros guerreiros. E hoje. Pulem. Dancem. Voem se precisar. Mas nós vamos ganhar. O jogo ia começar. E eu me sentia dentro do estádio. O time deles contava com Dybala. Douglas Costa. Buffon. Mas isso não importava. Minha escalação era praticamente um 7-2-1. Com Eto'o lá na frente. Green e Sampirisi nas pontas. E o resto de zagueiro. Foi uma partida linda. Um ataque contra a defesa. Mas não passava uma. Os jogadores davam a vida por cada bola. E o primeiro tempo acabou assim. O segundo tempo logo começou. E aconteceu a pior coisa. O ataque foi tão rápido que não tivemos reação. Higuaín foi ao chão. Pênalti. Era Dybala a joia da Juve com 89 de overall. Contra Bonman. O jovem goleiro que tinha ganhado uma nova chance do Crotone. Dybala foi pra bola. E eu sempre falo que ganhou o tubate no canto direito do goleiro. Eu fui com Bonman pro canto direito. Fechei o olho. E quando eu abri. Bonman tinha defendido o pênalti. A bola foi pra escanteio. Isso aumentou a confiança dos jogadores. E o destino foi cruel com a Juve. O mesmo escanteio foi mal batido por eles. E rapidamente Isco virou a bola pra Green. Que na ponta driblou dois. Tocou pra Eto'o. Que na frente do Buffon mostrou frieza. E meteu uma cavadinha. Gol inacreditável. Eto'o comemorou batendo continência pra torcida. E o estádio veio abaixo. A Juventus tentou o resto da partida atacar. Mas tudo dava errado pra eles. Era o nosso jogo. E por incrível que pareça. O Benevento ganhou de 3 a 0 da Fiorentina. E conseguimos nos manter na Série A. Eto'o acabou se aposentando. Mas antes ganhou uma estátua no estádio. Com o seu gesto de continência eternizado. E bom. Eu provei que eu estava certo. E fiquei mais duas temporadas no Crotone. Quando o cara é bom. O cara é bom né. Se ligue na carreira do Diego Luciano. Dificuldade lendário. Time Nuremberg. O nome do técnico é Thorsten Heidemann. E o objetivo é fazer uma carreira realista. A história é na era Thorsten Heidemann. Temporada 2019 e 2020. Thorsten foi contratado como treinador do Nuremberg. No começo da temporada. Imprensa e torcedores estavam um pouco duvidosos sobre essa contratação. Porque ele nunca trabalhou em nenhuma equipe. Mas a diretoria garantiu que essa era a melhor escolha que eles poderiam fazer. E acreditavam muito no trabalho de Thorsten Heidemann. Ele recebeu o convite de uma competição na pré-temporada. E foi onde os torcedores conseguiram ver o que ele pretendia implantar no clube. Chegou a final do torneio jogando futebol muito bom pra quem acabou de chegar. Mas na final perdeu pelo placar de 2x1 para o Dusseldorf. O time começou bem na Bundesliga. Ganhando quase todos os jogos. Mas no meio do campeonato sofreu uma derrota para o último colocado em casa. O que abalou muito o time. A partir daí o time caiu muito. Conseguindo se recuperar nas últimas 8 rodadas. Mas mesmo assim não conseguiu a vaga direta. E teria que disputar os playoffs. O adversário era o Dusseldorf. O mesmo que venceu na final do torneio de pré-temporada. O primeiro jogo deu somente Dusseldorf. Mas em dois contra-ataques o time conseguiu sair com uma ótima vitória por 2x0. A decisão então ia pra casa. Só que o jogo foi muito complicado. E no final da partida Dusseldorf fez o terceiro gol. E o placar estava 3x1. E os playoffs tem gol fora de casa. Com esse placar ficaríamos na segunda divisão da Bundesliga. Mas aos 91 minutos. Missy Jean fez o segundo gol do Nuremberg. E o time conseguiu a sua vaga pra primeira divisão. A Bundesliga foi sofrida. Mas na pocal o time foi muito bem. Conseguindo até chegar à semifinal. Quando foi eliminado pelo Borussia Dortmund. Pelo placar de 2x0. Mas antes o time tinha eliminado o Bayern de Munique. Hoffenheim. E Eintracht Frankfurt. Temporada 2020 e 2021. O time estava de volta à elite do futebol alemão. Como o orçamento não era tão alto. O objetivo da diretoria era manter o time. E fazer contratações onde seria preciso. E eles fizeram isso. O time fez a pré-temporada somente com o auxiliar técnico. Hardeman estava planejando a temporada. Mas o resultado da pré-temporada não foi boa. Saindo na fase de grupos. No começo da Bundesliga o time começou mal. Foi melhorando com o tempo. Fazendo bons jogos. O time oscilava na parte de cima da tabela. Para o meio. No meio do campeonato tivemos uma bela arrancada. Conseguindo entrar na classificação para a Europa League. E daí pra frente. O time começou a disputar com os 3 outros times. Por esta vaga. Brigando ponto a ponto. Até as últimas rodadas. Até que o time conseguiu mais uma boa arrancada. E se distanciou desses times. Conseguindo ficar com a vaga em sexto lugar. Os torcedores ficaram muito felizes com essa ótima campanha do time na liga. Depois de muitos anos. O time oscilando entre a primeira e a segunda divisão. Esse foi mais um ano em que o time foi muito bem na pocal. Caindo na semifinal. Pro Erta Berlin. Temporada 2021-2022. O time conseguiu se firmar na Bundesliga. E a diretoria liberou um bom dinheiro para contratações. Já na pré-temporada. Com o auxiliar técnico no comando. O time conseguiu o título da Copa Continental Europeia. Vencendo o PSV na final. Como entrou um bom dinheiro no caixa pelo título. O time fez belas contratações. Para elevar o patamar. Já com o time todo completo. O começo da Bundesliga foi um balde de água fria. Para abaixar a bola. O time perdeu para o Augsburg em casa. Na sua primeira partida. Deixando uma preocupação para a torcida. Pelo investimento ter sido alto. E logo no começo já ter perdido para um time muito inferior. Mas o time foi se ajustando durante o campeonato. E por volta da décima rodada. Encostamos nos líderes. E daí para frente. Não saiu da cola. Até conseguimos a liderança. Onde ficamos por muitas rodadas. Junto com Leverkusen. Dortmund. E Bayern. Estávamos lá sempre juntos. Até que um deles saiu da briga. Quando perdeu para o Nuremberg. E esse era o Bayern de Munique. Mas os três times que sobraram. Lutaram até o fim. Onde tivemos os confrontos diretos. E o Nuremberg conseguiu abrir uma vantagem de quatro pontos para o vice-líder. Mas no final do campeonato. O time teve uma recaída em dois jogos. E acabou perdendo e empatando. E o campeonato ficou a voltar muito aberto. Até que Dortmund empatou o penúltimo jogo. Esse jogo ocorreu no sábado. E no domingo era a final para ver quem ficaria em primeiro. Nuremberg contra Leverkusen. Um jogo muito disputado. No final Nuremberg saiu vitorioso sobre o Leverkusen. Ganhando por 3x2. Tudo aberto então na última rodada. Nuremberg 83 pontos. Leverkusen 82. E Dortmund 81. Nós pegaríamos o Düsseldorf. Que já estava rebaixado. Enquanto os outros dois pegariam times do meio da tabela. O time entrou muito nervoso para o jogo. Mas a maior contratação da história do Nuremberg fez um gol. Que rebaixaria ainda mais o Fortuna. E tiraria o nervosismo do time. Daí para frente a gente se encaixou. E acabamos ganhando o jogo. E a sonhada Bundesliga. Um Rebitt. Que foi contratado por 25 milhões de euros no começo da temporada. Sendo o artilheiro. Com 38 gols e 14 assistências. Na Copa o time teve um péssimo desempenho. Por ser o time reserva que estava jogando. Perdemos na segunda fase para o Dortmund. Numa goleada histórica por 6x1. Como na temporada passada ficamos em sexto na Bundesliga. Eu teria a Europa League para disputar. Como a Bundesliga estava bem disputada. E o grupo não era muito difícil. A comissão técnica resolveu usar o time reserva na fase de grupos. Mas o planejamento foi errado. E o time acabou sendo eliminado. Uma eliminação que a diretoria cobrou muito a comissão. E os jogadores. Temporada 2022-2023. Começou com Thorsten Heidemann. Não aceitando nenhuma proposta de pré-temporada. Ele teve tempo para fazer contratações. E ajustar o time para a temporada. Visando que o elenco teria que corresponder. E ir bem em todas as competições que estavam. Mas já no próximo mês. Tinha a final da Supercopa da Alemanha. E iríamos enfrentar o Bayern de Munique. Um jogo bem difícil. Mas o Nuremberg saiu com a vitória nos pênaltis. E conquistou o seu primeiro título da temporada. Essa temporada na Bundesliga não foi muito boa. Terminamos o campeonato em sétimo lugar. Pois a maioria dos jogos eu fui com o time reserva. Teve momentos bons e momentos ruins. Perdendo pontos para times de baixo. Na Copa o time também foi mal. Saindo muito cedo para o Borussia Dortmund. Na segunda fase e em casa. Mas também tínhamos a maior competição do mundo para ser jogada. Onde os melhores jogadores do time jogaram. Caímos num grupo bem difícil. Onde tinha duas equipes gigantes. Barcelona e Roma. E o modesto Spartak Moscou. Foi uma disputa bem acirrada. Mas o Nuremberg conseguiu sua classificação para as oitavas de finais. Passando em segundo no grupo. Com o Barça passando em primeiro. Alguns dias depois tivemos o sorteio das oitavas de final. E o Nuremberg logo de cara pegaria um time muito forte. Que estava entre os melhores times do mundo. O Liverpool. O primeiro jogo em casa. Ficamos no empate em 2x2. Um belo jogo por sinal. Na segunda partida fomos ao Anfield. Seria um jogo muito difícil. Mas esse time é gigante. E conseguiu fazer um jogo perfeito. E ganhou em Anfield. Pelo placar de 3x1. Carimbamos o passaporte para a próxima fase. Onde pegaríamos o time que estava no nosso grupo. O Barcelona. Eu já sabia que seria um jogo bem difícil. Mas empatamos com eles os dois jogos da fase de grupos. O primeiro jogo novamente foi em casa. Um jogo bem parelho. Mas no final conseguimos sair com uma grande vitória por 2x1. O segundo jogo foi no Camp Nou. Foi também um jogo bem parelho. Mas eu repito. Esse time é gigante. E conseguiu um grande resultado fora de casa. Empatando por 2x2. Estávamos chegando onde nós queríamos. Mas antes tinha a semifinal. Com mais um gigante pela frente. Bayern de Munique. Primeiro jogo de novo em casa. Em outro jogo bem difícil. Mas conseguimos um empate por 2x2. Tivemos muitas dificuldades. Eu estava bem preocupado se conseguiríamos classificar. E então veio o segundo jogo. Nuremberg nadando na partida. Mas acabamos tomando um gol. E tivemos que correr atrás. No começo do segundo tempo começou a reviravolta. E o Nuremberg avassalador. Conseguiu fazer dois gols bem rápidos. E no final ainda fazer o terceiro. E chegamos na tão sonhada final da Champions League. Contra Manchester City. Para os dois times o título seria inédito. A final aconteceu no estádio olímpico Atalurk. E um jogo que no papel seria muito mais difícil para o Nuremberg. Mas a história foi outra. Nós tínhamos Hack destruindo o Manchester City. Anotando 3 gols e 2 assistências. E no final ganhamos por 5x1. Um jogo que vai ficar para a história. E assim nos consagramos campeões da Europa. E do maior campeonato de clubes do mundo. E aqui estão todas as informações da categoria de base que o Diego montou. Todos os jogadores que ele revelou. Os títulos que ele conquistou. Na era do Thorsten Heidemann. E também as estatísticas como técnico que ele teve. 133 jogos. 112 vitórias. 32 empates. 39 derrotas. 422 gols feitos. 256 gols sofridos. E 5 títulos. Bem interessante a forma que ele contou a história. Sendo técnico do Nuremberg. E conseguiu conquistar a Champions League no final. Foi um sufoco. Mas ele conseguiu. FIFA 20. Decidi começar o modo carreira com o Málaga. Málaga é um clube que não tem muitos títulos. Mas que chegou a jogar a Liga dos Campeões. Na temporada 2012 e 2013. Chegando nas quartas de final. Contudo. Hoje está na segunda divisão da Espanha. E está longe de voltar a subir. O meu objetivo. É reerguer esse clube. E voltar a jogar a Champions League. E quem sabe. Vencê-la. Primeira temporada. Na primeira temporada eu trouxe o Borja Baston do Swansea. José Angel Pozo do Raio Valecano. E Joaquim do Valadoli. Foi uma época difícil. Na Copa da Espanha. Acabei por perder nos quartos de final. Contra o Atlético. E na Liga. Tínhamos o objetivo de subir direto. Mas eu estava em sexto. O último lugar dos playoffs. Contudo. Aconteceu uma coisa estúpida. Eu. Sem querer. Coloquei outro save em cima desse save. E perdi a carreira. Como eu estava em sexto. E não tinha como saber se eu ia subir ou não. Eu decidi começar de novo. Com as contratações e vendas que eu tinha feito. Quantas carreiras já foram perdidas fazendo isso né. Segunda temporada. Nessa temporada eu trouxe. Bulls Art do Vélez. Vilalba do Atlanta United. Rodan do Seattle. Siveira do Alavés. Manquijo do Newcastle. E Munhoz do Real Sociedad. Essa temporada correu o melhor. Nas meias finais da Copa. Enfrentei o Real Madrid. E perdi por um a zero em casa. Conseguimos ganhar por 2x1 no Bernabeu. E passamos para a final. Na final. Derrotamos o Barcelona por 2x1. E vencemos a Copa da Espanha. Na liga. Acabamos em segundo. Atrás do Girona. Mas conseguimos o nosso objetivo. Subir de divisão. Os jogadores que mais se destacaram foram. Borja Baston. Com 29 gols. E Bulls Art. Com 20 gols e 18 assistências. Gosto muito dele e do Vilalba. Pois são muito rápidos. Terceira temporada. Finalmente na primeira divisão. Trouxemos dois grandes nomes por pré-contrato. Pedro do Chelsea. E um regresso. Santi Casorla. Que jogou no Málaga em 2012. Trouxe também Zé Luiz do Porto. Paulo Torres do Vila Real. E Dimitrovic do Eibar. Como ganhamos a Copa da Espanha. Conseguimos uma vaga na Europa League. Contudo. Não conseguimos passar na fase de grupos. Ficamos em terceiro. Com os mesmos pontos do segundo colocado. Que era o Panath Naikos. Mas como no confronto direto nós perdemos. Acabamos ficando em terceiro. Na taça fomos eliminados pelo Atlético. Na liga. Acabamos em quinto. Garantindo assim. Um lugar na Liga Europa. Na Supertaça da Espanha. Já na 9ª edição. Que tem 4 equipes. Perdemos logo com o Barcelona. Os destaques foram. Zé Luiz com 32 gols. José Pozzo com 13 gols. E 17 assistências. E algumas promessas que surgiram na base. Como Fernandes. Álvares. E Miyoshi. Quarta temporada. Uma temporada que foi boa. Mas que podia ter sido melhor. Eu trouxe o Harit. Por pré-contrato do Schalke. Que foi um autêntico roubo. Pois fez uma época fenomenal. Trouxe também o Chukuzzi. Do Vila Real. Leandro Trossardo do Brighton. Caleiro do Espanhol. Johnny do Wolverhampton. E na janela de janeiro. Eu trouxe Jean-Philippe Mateta. Um craque. Na Copa do Rei. Nas meias. Numa eliminatória. Que perdemos por 3x1. Com o Atlético em casa. Consegui virar. No Metropolitano. Ganhando por 3x1. E vencendo. Os pênaltis. Infelizmente. Fomos vices. Perdemos pro Barcelona. Por 3x2. Na liga. Eu tive uma das maiores azias. Da minha carreira. O Málaga estava em incrível primeiro lugar. Contudo. Nas jornadas finais. Acabei vacilando. E perdi. Pro Real. E empatei com o Atlético. Mesmo assim. Eu permaneci em primeiro. Faltavam duas rodadas. E não podia tropeçar mais. Contudo. Na primeira jornada. Eu perdi contra o Leganés. Por 2x1. Num jogo que eles só fizeram. Dois remates a baliza. E acabamos. Morrendo na praia. Acabamos por vencer a última jornada. Mas nada adiantou. Terminamos em terceiro. Atrás do Atlético. E do campeão. Barcelona. Que triste cara. Essa retinha final. E faltava um gás. Para o time. E ele acabou perdendo. Contudo. Nem tudo foi mal. Na Liga Europa. Passamos facilmente. Da fase de grupos. Eliminamos o Club Brugge. Das oitavas. O Leipzig. Nas quartas. O Lyon. Nas meias. E na final. Vencemos o Milan. Por 5x2. Com o hat-trick. Do Mateta. Que foi o melhor marcador. Com 14 gols. Os destaques foram. Zé Luiz. Com 23 gols. E 3 assistências. Mateta. Que veio só em janeiro. E que em 19 jogos. Conseguiu marcar 23 gols. E fez 7 assistências. E por fim. Haric. Com 18 gols. E 29 assistências. Quinta temporada. Ainda em andamento. Eu trouxe Marcos Llorente. Do Atlético. E Herai. Do Atlético Bilbao. Vencemos a supertaça europeia. Contra o City. Por 2x0. Trazendo mais uma taça internacional. Ao Málaga. Infelizmente. Ainda estou no início. Mas estou em quarto na Liga. E já estou a 10 pontos. Atrás do Barcelona. Vai ser difícil lutar pelo título. Contudo. Na Liga dos Campeões. Eu estou em primeiro. Com 5 vitórias em 5 jogos. Num grupo com Bayern. PSV. E Spartak de Moscou. Nós vamos tentar chegar o mais longe possível na Champions. E defini isso como objetivo na minha carreira. Só saio no Málaga. Quando vencer a Liga dos Campeões. Espero conseguir. Tá aí. Fica a dica para vocês jogarem com o Málaga. Que time aqui no FIFA 20. Está na segunda divisão. Então dá para fazer o que ele fez aqui. Tentar subir o clube. E tentar novamente chegar na Liga dos Campeões. Como era lá na temporada 2012 e 2013. FIFA 19. Dificuldade internacional. Comecei no Grasshopper da Suíça. Pois tive a ideia louca de levar um time de uma liga alternativa. A virar uma potência. Escolhi o Grasshopper porque é de Zurique. Maior cidade do país. Onde eu tenho parentes morando. Além de que o time é o maior da Suíça. Mas perdeu espaço nos últimos anos para o Basel e para o Young Boys. E atualmente está na segunda divisão. E não ganha a Liga Local desde 2003. Primeira temporada. Eu tinha pouco dinheiro para contratar. O time tinha forças para brigar por uma posição intermediária na Liga. Lembrando que o campeonato só tem 10 clubes. Que se enfrentam 4 vezes entre si. O pouco dinheiro que eu tinha. Eu investi na base. Para ver se gerava bons frutos. E logo eu tive a ideia de transformar a seleção da Suíça. Em potência. Através. Da minha base. Mandei um olheiro 5 estrelas para procurar por lá mesmo. O Grasshopper ia disputar a Liga Europa na mesma temporada. Eu era considerado o pior time do grupo. Mas eu surpreendi. Me classificando em primeiro lugar. Na primeira eliminatória. Eu eliminei o Genk da Bélgica. E só fui parar contra o Napoli. Nas oitavas. Tomei 4 a 2 no agregado. Na Schweizer Pokal. Eu fui eliminado na Semis pelo Basel. E na Liga eu fiquei em terceiro lugar. Surgiram nesse ano dois jogadores muito promissores. O goleiro suíço Keschler. E o lateral direito austríaco Ernst Wimmer. Segundo a temporada. O jovem mais promissor do elenco real do Grasshopper. Nedim Bairami. Se tornou titular com potencial de 82. Várias promessas da base começaram a ganhar espaço. Keschler e Wimmer. Ambos com potencial 94. Viraram titulares. E surgiram ainda mais jovens talentos. Em sua maioria. Suíços. Com destaque para os meias Martin Bader. Vogel. Dario Moser. E para o lateral esquerdo camaronês. E a dama. Ainda contratei o zagueiro italiano. Francesco Vicari. Pela carência no setor. E lateral esquerdo mexicano. Arteaga. Com o time mais reforçado e melhorado. Eu poderia brigar por títulos na Suíça. Mas não fora dela. Caí na primeira eliminatória da Europa League. Disputando a fase de grupos. Mas depois de 17 anos. Fiz o Grasshopper se tornar campeão suíço novamente. Disputando ponto a ponto. Contra o Young Boys. O meu time estava mais forte financeiramente. E a participação da Champions na temporada seguinte. Seria importante para os cofres do clube. Na Copa da Suíça. Eu também fui campeão. Em cima do Young Boys. Terceira temporada. Surgiram nessa temporada. O volante Samuel Ruscher. E o goleiro reserva. Félix Bader. Lembro que de contratação importante. Eu fiz a do centroavante. Em Nesseri. Do Leganés. O resto do time eu preenchi com bons jogadores da base. E com algumas contratações para a reserva. Na Champions. Passei pelo Esparta Praga nas prévias. Mas caí na fase de grupos. Na Liga. O time já estava muito forte para os padrões do campeonato. Eu fui campeão com sobra. Na Copa. Bati o Luzern na final. E consegui a dobradinha de novo. Quarta temporada. Assumi a seleção da Suíça. Antes da Copa do Mundo. E revelei mais bons jogadores na base. Ganhei a dobradinha. Sem quase dificuldades. O time já estava muito apelão. Para a Liga da Suíça. Na Champions. Peguei um grupo com Atlético de Madrid. Napoli e Olympiacos. Passei em segundo lugar. Venci o Napoli e Olympiacos nas últimas rodadas. Para ficar com a vaga. Nas oitavas. Joguei contra a Juventus. E surpreendemos. Ganhamos por 1x0 em casa. E empatamos em 1x1 em Turim. Nas quartas. Perdemos para o Liverpool. Quinta temporada. Lembro que fiz a contratação por pré-contrato do volante McKennie. Do Schalke 04. Para reforçar o time. E contratei também o lateral esquerdo Angelinho. Ganhei a Liga Invicto. E a Copa sem dificuldades. O meu foco a partir desse momento. Foi ganhar a Europa. Coisa que nenhum time suíço conseguiu em sua história. Passei em segundo na fase de grupos. Nas oitavas eliminei de novo a Juventus. No último ano de carreira do CR7. Nas quartas eu ganhei do Borussia Dortmund por 1x0 em Zurique. E 2x1 no Iduna Park. Com o show de Dario Mosser. Na semifinal. Eu perdi para o Lyon. E dei adeus ao sonho naquela temporada. Sexta temporada. Eu resolvi apelar. Em busca da orelhuda. Os jogadores da base já estavam evoluídos. Mas eu tinha algumas posições carentes no time. Contratei por pré-contrato o Gabriel Jesus e um titi. Paguei a multa rescisória do Puig e do Barcelona. E contratei o zagueiro Christensen. Por 63 milhões de euros. Simulei quase todos os jogos da liga. E ganhei sem dificuldades. E a Copa também. Na Champions. Eu tinha que passar pela prévia. Eu meti 2x0 contra o Dinamo Zagreb fora de casa. E 5x0 em Zurique. Com um show de Gabriel Jesus. Na fase de grupos ganhei os 2 jogos do Lokomotiv Moscou. E do Olympique de Marsella. Contra o Chelsea. Venci em casa por 3x1. Com o Moser jogando muito. E em Londres. Ganhei por 1x0. Nas oitavas eu fui sorteado nada mais nada menos. Contra o Real Madrid. No primeiro jogo no Santiago Bernabeu. Comecei melhor. E abri o placar aos 10 minutos com um gol de Gabriel Jesus. Mas o Real foi equilibrando. E Timo Werner empatou aos 36. No segundo tempo eu fui para cima. E fiz 2 gols seguidos. Com o Badr e Vogel. O Real não conseguiu mais reagir. Depois disso. No segundo jogo. Porém. Eles vieram para cima. E chegaram a abrir 1x0. Mas o menino Jesus sofreu um pênalti. Ele mesmo cobrou. E garantiu o empate. E com isso. A classificação. Nas quartas. Sortearam o Grasshopper contra o Milan. No San Siro. Fomos muito superiores. Do começo ao fim. E vencemos por 2x0. 2 gols de Gabriel Jesus. Na volta. Uma nova vitória. Dessa vez por 2x1. Um gol de Moser. E o outro. Do Jesus de novo. A semifinal foi contra a Manchester City. Do Guardiola. Num jogo muito difícil em Manchester. Vence por 1x0. Com o gol do Christensen de cabeça. Na volta também foi muito difícil. Levei 1x0 no começo. O jogo foi muito equilibrado. Até o final do primeiro tempo. Na segunda etapa. O time desencantou. E eu garanti a vaga na final. Com o gol de Rusher. Moser. E Jesus. Eles ainda descontaram no final. Terminando em 3x2. No final da Champions. Eu peguei a Juve de novo. Mas dessa vez. Sem Cristiano Ronaldo. Eu fui com a força máxima. E comecei o jogo pressionando eles. Fiz 2x0 em 20 minutos. Com gols de Bader. E do Moser. E dominei o resto do primeiro tempo. Ficou nisso mesmo. Com eu botando uma bola na trave. No segundo tempo. A Juve tentou pressionar. Mas em um contra-ataque. A bola foi para o pé de Gabriel Jesus. Ele chutou. O goleiro defendeu. Mas no rebote. Bader fez o gol. Sacramentando o título inédito do Grasshopper. Essa foi a minha carreira inusitada. E eu ainda vou jogar com a seleção da Suíça. Tentando conquistar algum título. Com eles. Também. A história dele ficou muito bacana. Porque ele ficou 6 temporadas. Cara. Ele realmente insistiu. Até conquistar a Champions. E simulou o que precisava ser simulado. Que ele não precisaria jogar o tempo todo. Que já não valia muita coisa. Esse é o lado bom. E também o lado ruim. De uma liga alternativa. Você tem um desafio de tornar o time mais visível na Europa. Mas em compensação. Quando o seu time fica muito forte. Acaba tornando o campeonato muito fácil. Então. Prós e contras de jogar com um time assim. Comecei no Necatsa da Liga Mexicana. Pois deu uma enjoada de jogar nas principais ligas europeias. Escolhi eles logicamente por ser uma liga pouco jogada no FIFA. E por causa da tradição deles no futebol mexicano. Chegaram a ganhar o terceiro lugar no Mundial de 2000. Em cima de nada mais nada menos que o gigante Real Madrid. Mas hoje em dia não chegam nem perto de conquistas importantes. E também. Por terem como seu mais famoso torcedor. O já falecido ator Román Valdez. O seu Madruga do Chaves. Coloquei como objetivo principal. Conquistarem no máximo duas temporadas. A Liga. Algo que eles não ganham desde 1999. Primeira temporada. Para começar a carreira. Resolvi colocar uma regra em relação às contratações. Focar em contratar promessas mexicanas ou sul-americanas. Com 6 milhões de dólares. Mais a premiação de pré-temporada. Que eu fui campeão. Eu contratei Juan Valencia do Bolonha. Senesi do São Lourenço. Ferreira do Dallas. Pablo Jaques do Pumas. Na primeira metade da temporada. Jogamos a Liga Mexicana Apertura. Na fase regular da Apertura. Começamos bem. Com 6 vitórias. 1 empate em 7 jogos. Brigando com o América pela liderança. Tudo dava a impressão que nós íamos nos classificar tranquilo. Ao mata-mata. Que nada. Ficamos 8 partidas sem vencer. Perdendo quase todos os jogos. Graças a má pontaria dos atacantes. E a dificuldade em bolas aéreas contra o nosso time. Só fomos para o mata-mata. Pois ganhamos os 2 últimos jogos. Terminando em 5º lugar. Dos 8 que vão ao mata-mata. Nas quartas enfrentamos o Pachuca. Jogamos bem no jogo de ida em casa. E ganhamos por 1 a 0. Gol do meia chileno Gallegos. No jogo de volta. Abrimos o placar com o Experiente Herrera. Que era o nosso atacante reserva na fase regular. Por ser velho. E ter overbaixo. Mas apostei nele no mata-mata. Pois o titular Barragan cansou de perder gol. Apesar de sair atrás no placar. O Pachuca virou o jogo para 2 a 1. Ainda no primeiro tempo. Mas no começo do segundo tempo. Empatamos de pênalti. Com um gol novamente de Herrera. Apesar do Pachuca ter virado para 3 a 2. Conseguimos segurar eles. E avançar para as semis. Pelo critério de gol fora. Descobrimos que na semifinal iríamos pegar nada mais nada menos. Que o líder da fase regular. O Tigres. Que tinha bons jogadores como Guzman. Rafael Carioca. Eduardo Vargas. E Gignac. No jogo de ida em casa. Não conseguimos passar pela defesa do Tigres. E o jogo terminou 0 a 0. No jogo de volta. Fora de casa. Apesar da pressão inicial do Tigres. Conseguimos abrir o placar com o Herrera. Mas no fim do primeiro tempo. E no começo do segundo. Eles viraram o jogo. E aí eu pensei. Ferrou. Até que quase aos 20 do segundo tempo. Herrera recebe a bola. Bate no canto. E faz o gol. Depois disso. O Tigre nos pressionou. Mas nos classificamos. Para a grande final. Novamente pelos gols fora. E nessa grande final. Pegamos o todo poderoso América. O maior campeão mexicano. Eles jogam no estádio Azteca. Um templo. Que já viu Pelé e Maradona serem campeões do mundo. E tinha um elenco do mesmo patamar. Do Tigres. No jogo de ida na nossa casa. O jogo foi truncado. Até que aos 89 minutos. Falta para o nosso time. Galegos cobra. A bola desvia na barreira. Engana o goleiro. E entra no fundo do gol. Mas. Logo no lance seguinte. A nossa defesa errou. Na hora de afastar a bola. Levou um contra-ataque. E levamos um empate. O jogo terminou um a um. E eu fiquei puto. Por estar com a vitória nas mãos. E levar um empate. Jogo de volta da grande final. No gigante estádio Azteca. O jogo começou. E não demorou para o América abrir o placar. Após um chute na entrada da área. Que bateu na travessão. E entrou. Tudo parecia que o nosso time ia se abalar com o gol. Que nada. Após um bombardeio do nosso time. Empatamos ainda no primeiro tempo. Novamente com o decisivo Herrera. No segundo tempo. O bombardeio continuou. Mas o goleiro do América brilhou. E o nosso time desperdiçou oportunidades. E o jogo foi para a prorrogação. Nosso time continuou jogando no ataque. Até que aos 102 minutos. Cruzei a bola na área. Um jogador do nosso time. E um do América. Dividiram de cabeça. A bola pega no jogador do América. Vai descendo. E a bola entrou. Gol do Necaza. Depois disso. Consegui segurar o América. E conseguimos o nosso principal objetivo. Que era dar a Liga Mexicana novamente a eles. Para a segunda metade da temporada. Aceitaram pagar 9 milhões e meio. Pelo nosso meia Juan Valencia. Um dos nossos destaques da apertura. Que estava com o overall 72. Sendo que eu trouxe ele com o overall 68. Com o dinheiro dele. Eu trouxe Cáceres Junior. Do New York Red Bulls. Para substituir ele. Também trouxe o promissor Galdames. Do União Espanhola. E dois veteranos. O ex-goleiro da seleção mexicano. Corona. E. Já que alguns times da Liga Mexicana. Estão trazendo jogadores. De diferentes nacionalidades. Na vida real. Eu trouxe um dos maiores atacantes. Da história do futebol espanhol. Da Vivilha. Para resolver de vez. Os problemas de ataque do nosso time. Parecia que o nosso time tinha de tudo para brigar pelo título. Também na versão clausura da Liga. Pois mantemos quase toda a base do Apertura. E ainda reforçamos mais o time. Quebrei a cara. Os problemas do início da temporada continuaram. Principalmente no ataque. Apesar de o da Vivilha não ter jogado tão mal. Terminamos num vexatório 13º lugar. Entre 18 times. Muito longe dos oito primeiros. Assim terminava a primeira temporada. Que começamos no céu. E terminamos no inferno. Segunda temporada. Buscando montar um time mais competitivo. Para ganhar mais títulos da Liga Mexicana. Com 5 milhões em caixa. Mais o dinheiro da pré-temporada. Que eu fui campeão novamente. Contratei Ruiz do Querétaro. Toninha do Independente. E Cruz do Lobos. Na fase regular da Liga Mexicana. Apertura. Tivemos uma campanha regular. Terminando em sexto. Nos classificando para o mata-mata. Lá enfrentamos nas quartas o América do México. Que já estava sendo nosso freguês. Desde que ganhamos deles na final da apertura da primeira temporada. E não foi diferente. 4x1 em casa na ida. E 2x0 fora na volta. Eu estava confiante em mais um título da Mexicana. Mas. Eu descobri que nas semis. Eu ia pegar o líder da fase regular. O Tigres. Em todas as fases regulares da nossa carreira. Eles foram líderes. E ganharam as duas ligas durante a nossa carreira. Para vocês terem uma ideia do nível alto do time deles. No jogo de ida na nossa casa. Para piorar. Perdemos por 1x0. Apesar da derrota. Eu estava confiante na remontada do jogo de volta. E conseguimos. Ganhamos por 1x0. Com o gol do nosso reserva decisivo. Herrera. Eu já estava me preparando para a prorrogação. Mas eu descobri que o placar dos dois jogos ia se repetir. E nesse caso. O time de melhor campanha se classifica. E assim. Fomos eliminados. Fiquei muito puto. Mas eu não abaixei a cabeça. Na metade da temporada. Recebemos uma proposta milionária. De 30 milhões. Para o nosso Ponta Ferreira. Que estava com o verão 78. E aceitei. Com o dinheiro. Eu trouxe o volante Vitor Cantijo. Do Junior Barraquia. Para ser nosso volante titular absoluto. Trouxe também o reserva goleador. Herrera. Em definitivo. Do Rangers. Galhardo. Do River. Por empréstimo. E ainda trouxe dois jogadores do Tigres. Para começar a me vingar deles. Dan para substituir o Ferreira. E o lateral direito o Rodrigues. Agora tinha a Liga Mexicana. Clausura para me recuperar. Apesar do meu objetivo era tentar ser um dos primeiros na fase regular da Clausura. Eu quase fui eliminado. Terminando em oitavo. Última posição que leva para o mata-mata. Só superando o América. No saldo de gols. Descobri que nas quartas da Clausura. Eu ia pegar novamente o nosso algoz do apertura. O Tigres. Jogo de ida na nossa casa. Conseguimos vencer eles por 2x1. Mas as emoções ficaram para o jogo de volta. No primeiro tempo eles abriram o placar. Mas no segundo tempo o nosso reserva decisivo Herrera empatou. Depois disso. Só deu o Tigres. Até que. Chegando nos acréscimos. Por causa de tanto nervosismo do jogo. Eu dei um carrinho no jogador do Tigres. Dentro da área. Penalty. Aí eu pensei. Fodeu. O jogador do Tigres bate. E Corona defende. Seguramos eles. E fomos para a Semis. Nos vingando do nosso algoz. Agora tínhamos a Semis pela frente. E íamos pegar o Chivas Guadalajara. Mas não ligamos. 2x1 na nossa casa. Na ida. E 2x0. Na volta. Na casa deles. Com direito a dois gols de Davi Vilha. Estamos na grande final. Novamente. Descobrimos que íamos pegar o Monterrey. Atual campeão mexicano na vida real. Adversário difícil de ganhar. O jogo de ida foi na nossa casa. Ainda no início do jogo. Eu fiz bobeira com a nossa defesa. Contra-ataque do Monterrey. O jogador deles estava livre. E eles abriram o placar. Mas a gente não se abalou. E aos 40 do primeiro tempo. Empatamos. Com um meia contratado no início da temporada. Ruiz. E aos 20 do segundo tempo. Viramos. Com o gol do nosso meia reserva Gonçalves. Apesar de não conseguir mais gols. Conseguimos segurar o 2x1. E ganhamos. Estávamos a um empate do título. No jogo de volta. Apesar do Monterrey ter marcado muito bem o nosso time. Eles também não conseguiram chegar no ataque. Graças ao grande jogo da nossa defesa. Que brilhou. O jogo terminou em 0x0. E nos consagramos campeões novamente. Encerrei minha passagem pelo Necate. Com chave de ouro. Com dois títulos mexicanos. Para colocar eles novamente. Entre os grandes times. É isso aí. Eu não conheço muito o sistema do campeonato mexicano. Mas parece ser bem disputado. E tem grandes times. Ele estava comentando ali. Das equipes que ele enfrentou. Que são bem difíceis. Então. Fica a dica para vocês. Jogarem na liga mexicana. É isso aí pessoal. Encerramos então o episódio de número 25 da carreira dos inscritos. 10 super histórias detalhadíssimas aí para vocês. Quem sabe ajuda vocês no modo carreira. Dando ideias aí de times e de jogadores para contratar também. Obrigado pessoal. E até mais.